E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos à retomada da nossa série de Far Cry 4, pessoal. Estamos aqui em frente à primeira torre do norte, galera. Sim, no vídeo hoje a gente vai tentar dar uma explorada no norte, é a primeira vez que eu venho aqui também. A única coisa que eu fiz foi vir daqui até aqui de carro, certo? E a gente vai dominar essa torre aqui, só que aconteceu, tá? Esse aqui é o segundo vídeo que eu gravo, porque no primeiro deu duas coisas. Primeiro, eu tive problemas pra escalar essa torre, e segundo, eu esqueci de apertar o botão pra gravar, velho. Então eu acho seriamente que eu prejudiquei a última gravação. Opa, tem um rapaz ali, ó. Isso aqui, ó. Ah, errei, puta merda, sério mesmo que eu errei essa flechada? Tem que ser na cara pra matar. Porra, não matou? Caralho, caralho! Nossa, eu tomei muito tiro, velho. Velho, o norte é muito difícil, mano. Tá muito difícil, assim, sobreviver aqui. Os caras tão muito bem armados, são muito agressivos, cara. É muito veículo com o cara na... Ai, 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 ai. Tem um cara ali, ó, peraí. Ele é aquele ali, meu último alvo, né? Então cadê? Opa, ali ó, achei. Nossa, essa automira do Fair Cry, às vezes ela é tão bosta. Mas tão bosta. Boa, foi. Beleza, então, pessoal. Então no vídeo de hoje a gente vai subir essa torre aqui, tomar a primeira torre do norte. E vamos ver o que que vai acontecer. Deixa eu remover esse quadro aqui e simbora, galera. Bom, a subida aqui é tranquilona. É só vir por aqui e não vacilar, né? É um pouquinho difícil, na verdade, assim. Porque, mano, a gente tem que também levar em consideração que estamos no norte, né? Então, tipo, vai ser um pouquinho mais difícil mesmo do que era enquanto estávamos no sul. Ok. Bom, tá. Por aqui não. Ai, por ali, ó. Beleza. Dou a volta por aqui. Cara, eu preciso dar uma atualizada nas minhas armas. Eu tô com, por exemplo, o arco. O arco é bom. Essa metralhadora que eu tô também, ela é bem legal. A bazuca quebra um galho, mas eu não tô muito feliz com a besta de uma mão. Eu tô sofrendo muito ataque no carro, né? E toda vez que eu sofro um ataque no carro, tipo, eu tô muito na desvantagem usando ela. Eu preciso de uma arma boa de uma mão, assim. Eu gostei muito da época que eu usei espingarda. Eu vou pensar depois. A gente vai na loja de armas e vai pensar em uma. Talvez eu pegue uma arma especial, que eu já liberei algumas e tal. Então a gente talvez pegue uma arma especial. Bom, vamos subir aqui, então. Vamos continuar a nossa escalada por essa torre. É uma torre mais pentelinha de escalar. É a primeira do norte, né? Molecado, estamos chegando perto. Ah, aliás, eu tenho que pedir desculpas pra vocês. Olha, ali é posto avançado, hein? Quando tem fumaça assim, é posto avançado, velho. Bom, pessoal, então. Eu tenho que pedir desculpas pra vocês. Pela demora em retomar a série, tá? Série é um negócio meio complicado de fazer. Demanda muito tempo. Quando tá muito calor é difícil. Porque como o vídeo é muito longo, eu fico aqui até a metade. Até o final do vídeo eu tô suando muito, né? Olha uma colmeira aí, tem que tomar muito cuidado com aquilo ali. Ai, 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 ai. Tem a beleza me atacando. Vamos quebrar esse negócio logo. Foda-se. Beleza. Hackeamos o sinal. É até bom porque eu quero ver se aquilo ali que tinha aquela fumaça é um posto avançado. Décima primeira de 17 torres. Quero muito liberar aqui todo o mapa do norte. Vamos ver que pontos de interesse que a gente vai ver agora, certo? Ponto de checagem de Jalém do Sul. Ok. Próximo. Santuário Crowling Charrida. Urra, é legal, hein? Parece ser irado esse lugar aí. Tudo dominado por soldados, né? E mercado mansa. É, tudo com soldado do exército do pagã, velho. O bagulho aqui tá todo dominado. Temos algumas flechas. Agora eu liberei uma espingarda nova nos postos de troca. Vamos pegar isso aqui e vamos ver... Ai, cacete. E vamos ver pra onde eu consigo pular daqui e já sair voando, né? O que que é isso aqui? A gente tem uma escolta armada pra fazer. Isso aqui é importante pra gente fazer, pra liberar algumas armas e tal. E tem missão da Amita, velho. Eu não vou entrar em missão da Amita, pelo menos não agora. É, vamos mirar outra torre? Vamos já fazer essa torre e essa... Eita porra! Três alarmes nesse posto avançado, caralho. Bom, é isso que eu vou tentar fazer. Deixa eu olhar no meu radar. Tá? Eita, nóis! É, no alto da montanha ali o negócio, ué? Caraca, mano. Tá cada vez mais difícil isso aqui, hein? Deixa eu ver se eu tenho algum ponto pra pular daqui. Bora, vai. Pula e já usa o wingsuit, ok? Vamos tentar voar pro mais longe que a gente conseguir. E... Dali eu vou andando, pego um carro ou sei lá, né, pessoal? Aqui ataca aquela segunda torre, ataca o posto avançado dali e já vamos ter avançado bastante. Ai, árvores, árvores, árvores. Cuidado pra não matar as árvores. Nossa, voei como uma águia, hein, jovens? Aliás, voei não. Estou voando. Ok, paraquedas aqui já tá bom, já. Beleza, galera. Bom, região com alguma coisa rara por aqui, pelo jeito, né? Foda-se. Temos um viaduzinho pulando por ali e temos um carro passando. Opa. Vamos fazer a nossa parte? Beleza. Bora. Cadê meu arco? Vamos ficar com o arco aqui no esquema, porque se eu for atacado eu já quero estar preparado. Tá a 600 metros, eu tô indo muito devagar, cara. Eu precisava dar um jeito de escolar um... Uma carona, né? Um viadinho desse podia me levar. Ia ser legal, velho. Imagina se a gente pudesse montar nos animais. Quer dizer, a gente pode montar em elefante, mas, mano, em qualquer animal ia ser legal, né? Bom, aqui a partir daqui não temos mais radar, mas eu acho que a gente consegue ir avançando aí progressivamente aqui pela floresta com o nosso arco e limpando o caminho e tudo mais, né? Só tomar cuidado. Aí, aí. Vem cá, vem cá. Bosta. Continue destruindo os caminhões deles. Roube eles do jeito que nos roubaram. Beleza. A Mita gosta quando a gente faz esse bagulho, né? Essa Mita aqui é muito meu corpo nu, velho. Meu Deus. Se bora. Vamos de carrinho agora. Carrinho civil. Eita, desculpa, gente. Perdeu. Cara, tem alguns soldados do caminho dourado ali, né? O bagulho não tá tão tenso por aqui também. Não, aliás, tá bem tenso, mas... Opa! Pera aí, tem um pirocóptero louco aqui. Esse helicópterozinho é bacana, hein, velho? Isso aqui eu gosto pra caramba desse negócio, velho. Eu não lembro muito bem como é que dirige ele, não. É, tem um botão... Não, não é esse aqui. Tem um botão que sobe ele, né? Que é o X. Beleza, o X sobe. E simbora. Ó uma águia, moleque. Caraca, aí sim, hein? Vamos chegar rapidão ali. Não, quadrado eu vou... Tá, o bolinho abaixo. O X sobe, o bolinho abaixo. Ok. Vamos tentar se aproximar da... Opa. Opa. Cuidado. Eu quero essa torre, velho. Caraca, só os Yaki, né? Que chama aquele bicho ali no chão. Tá. Eu vou comprar a treta. A torre normalmente não é muito bem protegida, não. Ok. Saio aqui. E vamos pra guerra, né? Opa. Opa. Já ferrou tudo, já. Ok. Deitei o primeiro. Por que aquele cara soltou um rojão pra cima, mano? Será que ele chamou reforços? Ou será que ele tentou acertar o meu helicóptero? Bom, vamos subir na torre rapidamente, né, velho? Não vamos ficar enrolando, não. Começa a limpeza pelo norte assim, né? Liberando... Ah, ele tentou atirar em mim com esse negócio aqui. Que malandrinho, né? Beleza. Tranquilidade. Vai ser dominar essa torre aqui. Olha, mais oito. Eu ganho uma recompensa dos cartazes. Nossa, eu adoro calar a boca dessa mulher. Sério, que fica no rádio. Ela é muito chata, mano. Daqui eu já vou pular pra um posto avançado também, né? Não posso esquecer. Vamos desvendar mais essa torre. Por aqui. Sai daqui, águia! Caraca, que bicho chato, mano. Águia também é um bagulho que, mano, eu não tenho muita paciência nesse jogo, velho. Ah, não, mentira. O bicho mais chato é o ratelzinho, né? O gambazinho. Aquele ali é o campeão da chatice. Mas a águia também é bem chata. Ah, mano. Caralho, o AJ. Isso é burro pra cacete, né, velho? E agora? Pra eu dar a volta, AJ. Ah, não me fode, mano. Caralho, eu vou ter que dar a volta inteira, pessoal. Sério. Deixa o burro, mano. Nossa senhora. Tá, aqui por trás tem um dos saltos. Ok, eu dou a volta, vou pelo outro. Mano, tudo porque eu pulei, o filho da mãe não quis esticar a mão pra pegar o... Caceta. Bom, simbora. Aí agora aqui pela esquerda, não? Ah, é por aqui mesmo. Tem uma rampinha aqui. Foi aqui que a águia me atacou. Boa, garoto. Conseguimos. Caixas no caminho. Tem que dar um saltão daqui, né? Boa, Lec. Filha essa bagaça. Chegamos até o topo. Quebra outra caixa e libera mais uma torre, jovens. Pois é, que lindo, hein? Já estamos na 12ª torre liberada. Um pedacinho do mapa do norte aí também tranquilamente limpo. E agora é atacar e tentar pegar um posto avançado aqui em cima pra gente começar a ter tropas do caminho dourado rondando por essas áreas, né? Olha que irado, velho. Templo de Kirá. Ó, tem um daqueles negócios pra rodar ali, pelo jeito. E um pouquinho mais ao lado temos a mina Tindara. Ó, que da hora, velho. Deve ter dinheiro naquela porra ali, bonecada. Os diamantes. Ok. Posto avançado que eu quero é esse aqui. A mina Kel Pradhana. Que foi aquela ali que eu já acabei de ver por último. Deixa eu ver se tem guarda ali embaixo ou se é só impressão minha, tá? A planta é vermelha. Ok. Então eu vou tentar voar daqui. Eu acho que eu consigo. Vamos ver, ó. Pulei. Wing Suite. Se controla. Ah, eu vou ter que mirar no meio das árvores. Velho, vai ser difícil passar por aqui, hein? Vai conseguir. Direitinho. Beleza. Opa, agora é pela estrada. Agora é pra cá. Ah! Uma pomba me matou, velho. Vocês acreditam? Eu tava voando. Um bicho passou... Uma água, uma pomba. Sei lá. Eu sei que eu dei de cara com o bagulho voando ali. E me ferrei. Mas tudo bem. O pico tá a 200 metros. Ele tá perto. Mas ele tá... A torre tá liberada, né? Tá. Beleza. 200 metros. Tinha carro ali atrás, né, mano? Agora eu não tenho certeza onde tá. Então vambora. Vai. Deixa eu já equipar com o meu arco aqui. Que em qualquer situação emergencial, a gente corre pro meio do mato. E senta flechada no bagulho, né, moleque? Caramba, pessoal. Lembrando. Se vocês quiserem mais vídeos dessa série de Far Cry. Dessa incrível série de Far Cry. Não esqueçam de avaliar. Isso que me motiva a continuar sempre trazendo. E eu quero muito gerar esse jogo. Então espero que eu continue acompanhando aí a série. Agora num ritmo um pouquinho mais frenético, né, jovens? Beleza. Este é o posto que eu quero. São três alarmes, ok? Vamos fazer as marcações. Então tem um alarme ali. E um sniper ali, ok. Tem um soldado aqui. E alguns soldados ali. Eu precisava achar os três alarmes. Era mais importante do que qualquer coisa. Tá. Segundo alarme ali. Então temos o alarme 1 e o alarme 2. As duas anteninhas. Eu tô de sniper? Não tô de sniper, né? Não tô, velho. Certeza que eu não tô. Que beleza. Tem um alarme ali. Tem um aqui embaixo de mim que eu acerto com a minha mina. Só que falta um. É aquela anteninha ali, será? Corte, não. O alarme tem o... É a cornetinha, né? Tá. A gente viu no mapa ali. São três... São três... Três alarmes, né? São três alarmes. É isso mesmo. Vamos. Ok. Tem um aqui embaixo. Certo? Beleza. Tem outro ali. Ok. Cadê o terceiro alarme, velho? É o mais importante. Ali, ó. Achei. Tá ali. Beleza. Eu tenho quantas bazucadas? Tá. Não o suficiente. Eu posso jogar granadas. Talvez seja uma opção. Ou minas. Então foi o seguinte, ó. Pensar bem aqui antes de fazer. O cara do morteiro ali de cima, eu vou precisar matar ele rápido. Quero desligar os alarmes. Mas, velho, meu alvo principal são os alarmes. Vamos começar assim, ó. Tá. Não desliguei o primeiro alarme. Agora ali, ó. Primeiro alarme. Se esconde. Ninguém me viu ainda. Cadê o outro alarme? Tá ali, ó. Todos os alarmes desabilitados. Ok. Agora pode me achar. Agora o que eu quero mais é a guerra mesmo. Simbora. Beleza. Já explodiu o primeiro já. Eu tô com mísseis ainda. Eu vou usar porque a base aqui é difícil, velho. Se eu me levar pelo menos dos caras com a armadura, já tô ok. Eu vou liberar a base e eu recupero a munição depois. Aquele ali é o próximo alvo. De boa. Não posso deixar ninguém com o morteiro. Que é no caso aquele ali em cima. Tem outro filho da puta ali tentando enxergar o morteiro. Foi tentar o alarme e não deu. Vai lá. Tenta tocar o alarme, besta. Otário. Foi de boa essa aqui, hein, molecada. Estratégia, Alec. Estratégia. Essa foi a parada. Agora é só recuperar as munições. Sentamos o bazucá da louca. Dominamos duas torres. E agora já podemos fazer planos aqui pela região, né, velho. Aqui já temos algumas opções. Tem Kirat Fashion Week. Tem olho por olho. Então dá pra gente se vingar pelo exército. Puta, que lindo. Que lindo que foi isso aqui, garoto. Então demorou, pessoal. Então a gente vai lá agora. Vamos comprar uma... Vamos abastecer nossas munições. E o próximo alvo... Deixa eu ver aqui na região. Cara, olha. A gente começou a tomar um pedacinho do norte aqui, certo? A gente tem uma fortaleza aqui no meio. Seria importante dominar a Ratuganji rápido. A Torre do Sino também era importante a gente destruir ali. Beleza, galera. Estamos indo bem. Estamos indo bem. São duas fortalezas até finalizar o jogo. A gente pode dar um gás aqui e limpar todas essas coisas. Limpar mais postos avançados e tudo mais. Esse vídeo foi com a intenção de a gente começar a limpar aqui o norte. A gente começar a colocar a influência do Caminho Dourado por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo, jovens. Muito obrigado pelo apoio nessa série. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu!